Dos canais abertos ao serviço público, a RTP3 e a RTP Memória, a RTP assegurou que a breve trecho terá uma possibilidade de ocupar esses canais. Esperaria que antes do fim do verão tivéssemos esse processo concluído. Quanto aos canais privados, há um concurso a lançar, há que estudar os critérios do concurso, há que ver com as reguladoras também o modelo desse concurso, portanto aí é mais leve.